Música Oi, por que tá me ligando a essa hora? Por que você está chorando agora? Já é tarde e tem outro alguém comigo aqui Fala de uma vez por todas O que tem pra me falar? Pois tudo que disser de nada vai adiantar Machucado que você deixou, alguém curou Tá pagando as consequências dos seus atos Diz aí quem é o culpado Toda história tem dois lados Um eu sei que superei E do seu lado você chora Diz aí quem é o culpado Toda história tem dois lados Um eu sei que superei E do seu lado você chora Minha felicidade te incomoda Galera aqui é o Gustavo Lima Passando aqui mandar um abraço pra todo mundo E pedir a todos vocês que não deixem de conferir o show do meu irmão Marcelo Lima aí na sua cidade, tá bom? Esse aí é o álbum, assina embaixo Marcelo Lima, tamo junto aí, Gudu Um abraço Aí galera, tá todo mundo convidado pra ir no show do Marcelo Lima, irmão do Gustavo Galera, o show do Marcelo é muito bom Que bacana, vamos dar essa força pra esse garoto que ele merece É um demais Segura o Marcelo Um beijo Valeu Olá moçada, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme Olá moçada aqui, ô Santiago A todo mundo aí preparado pra curtir um showzaço do Marcelo Lima Prepara que é uma moda atrás da rota E boa Esse é o nosso do banheiro, irmão Um abraço Um abraço, Marcelinho Júdia do povo Alô galera, aqui é o Mato Grosso E aqui é o Matias Tamo aqui pra falar do show do nosso amigo Marcelo Lima Quem? Marcelo Lima Boa, Marcelo Lima Um abraço pra você, Marcelo Lima O show dele é top Leva o show dele pra sua cidade Leva o show dele pra sua cidade Leva o meu Gustavo Lima Leva o meu Gustavo Lima Quer dizer bem também? Fazer bem, Marcelo Fala bem, Marcelo Salve, salve galera Nós somos Clever e Cauã Passado um recadinho, ó Vai lá no show do Marcelo Lima Porque tá imperdível Um show maravilhoso, hein? Grande talento, grande amigo da gente Sucesso, meu irmão Irmão do grande amigo Gustavo Lima também Família de muito sucesso Valeu Marcelo Lima Oi gente, aqui quem fala? Altair e Alexandre Mudamos de nome agora Altair e Alexandre Mas tamo dando uma passadinha aqui Pra poder Convidar todos vocês Pra assistir o show do Marcelo Lima Que é um show maravilhoso, hein? O irmão do nosso grande amigo Gustavo Lima, hein? Alô galera! Tamo tudo junto e misturado! Será que é só eu que bebo? 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 Será?